De volta com o Jornal do Estado, neste momento, acontece a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em Alagoas, no Tribunal de Justiça do Estado. E é pra lá que a gente vai ao vivo com a repórter Estela Nascimento. Oi, Estela, boa noite. Boa noite, Italine, boa noite a todos. A cerimônia de diplomação começou agora há pouco. O plenário do Tribunal de Justiça está lotado, como você pode ver nessas imagens. Estão recebendo diploma eleitoral impressos 27 deputados estaduais, 9 federais, 2 senadores e 3 suplentes ao Senado, o governador e o vice-eleitos. A cerimônia é o último ato da Justiça Eleitoral no processo eleitoral e atesta quem são efetivamente os eleitos e os suplentes com a entrega do diploma devidamente assinado. Isso habilita os candidatos eleitos a assumirem e exercerem os respectivos mandatos. Estão sendo diplomados o governador Renan Filho, os senadores Rodrigo Cunha e Renan Calheiros, 8 deputados federais, já que Max Beltrão não compareceu, e 25 deputados estaduais, já que Ivan Beltrão e Marcos Barbosa também não estão presentes. A renovação dos representantes alagoanos na Câmara dos Deputados foi de 44%. Dos 9 deputados federais, 4 serão novatos em 2019. Sérgio Toledo, Isnaldo Bulhões, Severino Pessoa e Tereza Nelma. No entanto, os novos deputados já tinham mandato na Assembleia Legislativa Estadual e na Câmara de Vereadores de Maceió. A Assembleia Legislativa de Alagoas também terá 44% de renovação na próxima legislatura. Isso porque do total dos 27 deputados estaduais, 15 conseguiram se reeleger no último pleito. Portanto, 12 novos nomes terão direito a assento na Casa de Tavares Bastos a partir do dia 1º de janeiro de 2019. A gente fica aqui acompanhando essa diplomação e amanhã a matéria completa vocês acompanham no Plantão Alagoas. Italine, a gente volta com você. Muito obrigada, Estela, pelas informações ao vivo. O último sorteio do ano da nota fiscal cidadã chegou a R$ 1,4 milhão. Os valores foram divididos entre pessoas físicas e instituições sociais. A chefe de educação fiscal revelou que houve tentativa de golpe e alerta para a necessidade de mais atenção dos usuários. Ao som do coral infantil e muita alegria, várias instituições compareceram e vibraram com o sorteio da nota fiscal cidadã realizado na Casa Dom Bosco, no bairro Santa Amélia. O secretário estadual da Fazenda falou da importância da campanha. Uma campanha que estimula a cidadania, faz com que as pessoas participem de uma maneira bastante objetiva da questão fiscal do Estado. O montante do último sorteio do ano é de R$ 1,4 milhão, sendo R$ 700 mil para a pessoa física, para o cidadão e a outra parte para instituições sociais. E a primeira instituição premiada no sexto e último sorteio do ano foi a São Vicente de Paulo, que atende cerca de 30 idosos. A instituição receberá R$ 60 mil. Com o sorteio anterior a gente conseguiu colocar 50% de energia solar, que vamos completar agora com esse sorteio, porque nós hoje pagamos quase que R$ 5 mil a conta de energia. Então para uma instituição filantrópica isso é muito dinheiro. Atualmente 81 instituições estão devidamente regularizadas e concorrem ao sorteio. São 280 mil consumidores cadastrados, um número bem abaixo do potencial do Estado. A chefe de educação fiscal revela que houve tentativa de golpes de alguns oportunistas e pede a atenção dos usuários. O sorteio é realizado pela Secretaria da Fazenda. As pessoas que estavam mandando SMS, dizendo que a pessoa foi sorteada na Cefaz e que era para você entrar em contato para receber o dinheiro. A Cefaz não faz nenhum contato desse nível. Aí eles começaram a ligar para a pessoa e dizendo assim, olha você ganhou um sorteio da nota, semana passada, o último sorteio do ano é hoje. Apareça no banco tal para receber seu dinheiro. A Cefaz não faz isso. A gente vai fazer o sorteio hoje. Aí depois das 14 horas está no site da Cefaz a relação das pessoas que foram sorteadas e o dinheiro, o crédito lançado na conta de cada pessoa. Em seus 26 anos de existência, a Casa Dom Bosco já atendeu mais de 6 mil pessoas. Atualmente são acompanhados 60 jovens, entre 12 e 18 anos, todos em tratamento contra a dependência química. Ocuparemos os nossos jovens numa laboterapia e também iremos ter um retorno para a sustentabilidade da nossa instituição. E acaba hoje o prazo para que os food trucks fiquem estacionados nas vias públicas. Acabando o dia de trabalho, o comerciante vai ter que tirar o veículo da rua. Na Praça do Santo Eduardo encontramos nove food trucks hoje pela manhã. Nesta outra praça do mesmo bairro, há outros carrinhos montados, assim como no Alagoinhas. onde existem trailers instalados para vender os mais variados alimentos. Mas esta cena aqui deve parar de ser vista a partir de hoje. É que nesta segunda-feira encerra o prazo dado pela Prefeitura de Maceió para que esses carrinhos possam ficar permanentes no espaço público. Isso significa que os proprietários devem retirá-los das ruas sempre ao fim de cada expediente. medida que vale para todos os empresários do ramo licenciados junto ao município, cerca de 40. A determinação veio na semana passada, durante uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social e esses comerciantes. Em eles não cumprindo, depois dessa reunião que tivemos na terça-feira, em não cumprindo, eles serão notificados e depois receberão uma orientação a retirar de fato essa notificação, dando para ele um prazo. Se isso não acontecer, pode até acontecer da apreensão do equipamento e perda da permissão. Na capital, há mais de 200 food trucks que não estão licenciados pela Prefeitura. Esses empresários precisam procurar a Secretaria para se regularizar. Caso não, estarão impedidos de funcionar. Nós estamos fazendo o zoneamento de área e vamos ofertar dentro das possibilidades que aquela área realmente compete. O exemplo aqui, a Praça Faculdade, nós vamos fazer um zoneamento, retirada dos que estão irregulares. Se lá ainda cabe cinco ou seis ou um, aí nós vamos ofertar. Vai ser diferente. Nós vamos dizer, lá em tal canto pode ainda e não eles pedirem para estar lá, para evitar aquela pulverização e agora sabendo que o fato de pedir não quer dizer que já está autorizado. Precisa haver o deferimento do pleito. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal WOP9. Eu te desejo uma excelente noite de segunda-feira. Começou a semana, hein? E te espero amanhã no mesmo horário, às 6h20. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.